No meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha O banco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui, dançando porrozinho com as tuas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porrozinho com as tuas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, eu não te quero mais No meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha O banco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui, dançando porrozinho com as tuas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porrozinho com as tuas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porrozinho com as tuas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, eu não te quero mais E você aí, com cinquenta ligações E você aí, com cinquenta ligações Legenda por Sônia Ruberti